Olá amigos da sublimação, mais um vídeo da fortúria e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre perfil de cor e tinta Final do ano chegando, todo mundo quer bater aquele vermelho perfeito e muita gente tem dificuldade de atingir as tonalidades corretas A gente vai bater um papo nesse vídeo justamente pra você entender o porquê muitas vezes você não tá conseguindo bater a cor correta Tranquilo? Antes de começar o vídeo, aquele recado rápido, se você não tá inscrito no canal, se inscreve, ativa o sininho E deixa aquele like pra poder fortalecer e a gente propagar essa informação pra mais pessoas Se você quer aprender a trabalhar com personalizados, trabalhar com prensa plana, personalizar caneca, camisa, azulejo ou infinidade de produtos Entre em contato com a gente, aqui ó, você pode fazer um curso online no conforto da tua casa e aprender tudo da parte de personalização do produto No Sublimação, a gente também aborda um pouco de DTF, um pouco de TransferLase, pra você ter essa noção, essa bagagem técnica e começar da forma correta Muita gente começa a ser um conhecimento técnico adequado e comete muitos erros e causa aí bastante prejuízo O valor investido no curso, você vai ter aí em retorno 10 vezes até, evitando problemas, erros, principalmente comprar equipamento errado Sem saber o que tá comprando, então faça o curso antes de começar e você que começou sem fazer o curso, faça Faça, faça porque vai te resolver muitos problemas do seu dia a dia, muita coisa que acontece no teu cotidiano aí Trabalhando com personalizados e você não sabe como é que resolve, no curso você aprende, beleza? O link do curso vai estar aqui embaixo Vamos lá, ó, tô aqui, ó que caneca top, vermelho, aquele vermelho sangue vivo Muita gente agora, final do ano, tá tentando conseguir fazer esse tipo de vermelho Não consegue muitas vezes por conta da qualidade da tinta que tá usando É importantíssimo pra você conseguir fidelidade de cor, duas coisas, ok? Primeiramente, uma boa tinta com perfil de cor e um bom papel, ok? Por que a tinta e o papel? Vamos lá A tinta com o perfil de cor, porque o perfil, pra você que não sabe, qual é a função do perfil de cor? É pegar as informações que estão na tua tela, traduzir elas pra informações pra impressora A impressora entender que pra chegar naquela tonalidade que tá na tua tela Ela vai ter que usar tantos por cento de vermelho, tantos por cento de azul Pra poder fazer a mistura correta de cores e atingir a cor que você quer Então, o perfil tem essa função Muitas vezes você tá usando uma tinta que não tem perfil e ela tá pegando a configuração genérica da impressora E aí você imprime preto, sai marrom Imprime rosa, sai violeta Imprime azul, sai rosa E você fica doido, porque as cores não batem Não batem por quê? A impressora não tá conversando com o computador de forma correta Porque não tem lá um cara no meio, que é o perfil, traduzindo essas informações Então, o perfil de cor é importantíssimo Se você trabalha com sublimação e tá usando a tinta que não tem perfil É hora de trocar a tinta, ok? Use sempre uma boa tinta com o perfil de cor Lembrando que o perfil, ele é sempre específico daquela tinta pra aquela impressora Vou dar um exemplo aqui A gente aqui na Fortúria vende a tinta sublimática Fortúria Então, se você vai usar, por exemplo, uma L3250 Eu tenho que pegar tinta Fortúria e o perfil da tinta Fortúria para a impressora L3250 Então, o perfil, ele é específico pra aquele tipo de tinta, pra aquele tipo de impressora Sacou? Então, se eu pego aqui o perfil de um outro fabricante Não adianta nada Não vai fazer comunicação Por quê? Porque os pigmentos são outros, as nacionalidades são outras Então, o perfil vai fazer justamente essa tradução das informações Pra poder as cores baterem Então, quando você tá imprimindo e não tá batendo cor Alan, mas eu não consigo de forma alguma Tô botando aqui um perfil que eu baixei na internet Não vai funcionar Não vai funcionar porque aquele perfil é um perfil genérico de uma outra tinta Que usa um outro pigmento com uma outra tonalidade O perfil tem que ser sempre específico Daquele tipo de tinta pra aquele tipo de impressora E se eu usar em outra impressora A cabeça de impressão é outra O método de impressão é outro O tamanho do picolitro é outro Não vai bater Muitas vezes vai dar também diferença de tonalidade Então, o primeiro ponto é usar sempre uma boa tinta Com o perfil de cores Nossas tintas que nós vendemos aqui na Fortúria São sempre tintas com o perfil de cor Temos marca Incitec Que é Incitec original Se você comprar Incitec no Mercado Livre, por exemplo E querer usar o perfil que tem no site da gente Não vai funcionar Por quê? Porque a nossa tinta é original E a do Mercado Livre é pirata São pigmentos diferentes Sacou? Por isso que a tinta Ah, mas é Incitec Não é Incitec Incitec é a que a gente vende Que é a original A do Mercado Livre é a pirata É outra tinta fabricada em outro local Sacou? Por isso que não funciona Então é importantíssimo sempre trabalhar Com a tinta com perfil de cor Se você está com esse problema hoje Não adianta você chegar, por exemplo Entrar no nosso site E comprar a tinta Fortúria E meter na tua impressora E instalar o perfil Você tem que limpar a tua impressora Completamente Remover a tinta dela Lavar Tinha que levar num técnico Para poder fazer essa limpeza Dos reservatórios Da mangueira interna Dos dampers Que estão ali na cabeça de impressão Limpar todo esse sistema Coloca a nova tinta E aí instala o perfil Aí beleza Vai funcionar Se você só seca o reservatório E completa Eu estou pegando tinta nova Misturando com o resíduo Da tinta antiga E aí não fica nem nova Nem antiga E o perfil vai para o saco Porque os pigmentos Se misturaram Então é importantíssimo Se você vai trocar de tinta Fazer a limpeza completa Da máquina com o técnico Mandar no técnico Para poder limpar De fato a máquina completa Para poder fazer a troca da tinta Então o primeiro ponto é Usar uma boa tinta Com perfil de cor Segundo ponto Usar um bom papel Por quê? Não adianta eu imprimir Com a tinta boa Na tonalidade correta Se o papel não está transportando De forma correta A quantidade necessária De pigmentos que eu preciso Para ter uma cor viva Então eu tenho que usar Por exemplo Um papel sublimático de qualidade Para poder transportar Essa tinta de qualidade Que eu imprimi Toda calibradinha Toda bonitinha Para cá Se eu não tenho O transportador correto Não adianta nada Eu gastar meu tempo Minha energia Calibrando impressora Para poder ter aqui Um papel vagabundo Que não vai jogar Aquela qualidade para cá Então é importantíssimo Você ter um papel de qualidade Para poder de fato Transportar a quantidade De pigmentos Que você precisa Para ter uma qualidade De impressão Extraordinária dessa Ok? Vou fazer um preto chapado Como esse Por exemplo Tem que estar Com o perfil calibrado Se não Não tem máscara E usar um papel Sublimático Se não o preto Não sai preto Ó A gente bateu o preto Que for mais preto Que o preto Da própria caneca Então só consegue Isso aqui Com o perfil de cor Usando uma boa tinta Tá? E usando um bom papel Sacou? Então se você Está se aperreando Nesse final de ano Já resolve esse problema O que fica resolvido Para o resto do ano Cor Cor na sublimação Não deve ser um problema Para o sublimador O problema Para o sublimador É procurar cliente Isso aqui É você Dar um control P E vida que segue Logicamente Se você fizer tudo certinho Comprar uma boa tinta Agora O cara quer economizar 5, 6 reais na tinta E está perdendo 10, 20, 30 itens Porque a cor não bate Que economia ele está fazendo Então procure sempre Boas tintas Boas tintas normalmente Puxam um pouco mais Mas te entregam muito mais No resultado final Tranquilo? Quer trabalhar com nossas tintas Comprar nossas tintas O link vai estar aqui embaixo Lembrando Não adianta você só comprar Limpa teu sistema completo Para poder fazer a troca Porque não adianta só Chegar e completar Porque não vai resolver Ok? Se vai trocar a tinta Zera o sistema E aí entra com a tinta nova Entra com o perfil novo E aí meu filho Acabou esse problema Beleza? Forte abraço Fica com Deus Até a próxima